E aí galera, olha só, quero apresentar aqui hoje para vocês a seta de LED para a Titan 160 do modelo Cavalinho, que é essa marca aqui, a Estadion. Galera, essa marca é a mais procurada pelos mecânicos, é a mesma fabricante daquela lâmpada farol Estrobo, que fica piscando, que tem três fases. Então galera, quando você for procurar uma seta de LED para a sua moto, procure dessa marca Cavalinho, e aqui na Caldino Moto Peças, onde eu trabalho, eu sou vendedor há muitos anos, chegou agora para a gente, e essa seta é de uma qualidade muito, muito, muito grande. Ah, e essa aqui é a da Titan mesmo, da Titan 160, da Pan, que tem esse pezinho de borracha, vocês estão vendo aí, aquela que vem com o parafuso é o modelo universal, para adaptar em outras motos. Então galera, você chega aqui na loja e pede, eu quero a da Titan mesmo, com o pé original, o pé de borracha, que não tem parafusozinho, vocês estão vendo aí, mostrando aqui direito os detalhes para vocês, e o jeito de piscar dela é diferente, é uma faixa de luz que vai descendo, ela é contínua, não é aquela que acende, apaga, acende, apaga, o desenho dela é muito bonito, vocês estão vendo aí, muito top, essa marca aqui, estalha uma peça da Cavalinho, e assim, ela é resistente à poeira, à água, galera, não vai queimar fácil se você entrar na chuva, beleza? Por causa dessa resistência, dessa qualidade que ela tem. Então esse é o modelo, a forma como ela pisca, estou mostrando aí para vocês, é um modelo diferente de piscar do modelo original, ela é muito top, compensa demais, você coloca aí na sua moto. E olha o detalhe, o pézinho aqui de borracha, como eu já mostrei para vocês, virar ela aqui de borracha, para vocês verem aqui o desenho, de lado aqui, virar aqui para o outro lado também, está vendo aí, a lentezinha dela é cristal, beleza? E a luz é amarela original. Um abraço e até o próximo vídeo, galerinha.